Ele é 100% aqui, vamos rodar só o circuito urbano, começar de mais baixa, mais paradas, e nós vamos ver a diferença para o circuito, vamos ver a diferença de autonomia do circuito rodoviário. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 da EWS, andamos 100km, quando chega nos 100km volta zero o odômetro parcial, já em bateria ainda, nós vamos rodar ainda um pouco para ver até onde vai no circuito urbano. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL